O Rangido da Carreta Rangidos e assovios, ecoavam pelos caminhos Recém passou o João Nunes, o carreteiro Antoninho A calmaria do antigo, solito vai conversando Cada campo um conhecido que se cruzava acenando Se escutavam choramingos Quase loucas de saudade Seis filhas, coração puro Entrando na mocidade Na estrada vai aquele O sorridente Antoninho Juntando força na estrada Já de volta pro ranchinho Tatá, tô com saudade Volta logo A cadela parasita Sempre olhando pra porteira Anda quieta, come pouco E a boa noite inteira As noites eram vazias Aos que ficavam no rancho E o violão empoeirado Emudecido num gancho Escutaram-se mugidos Viram semblante faceiro As gurias foram de encontro Sua parasita chegou primeiro Rostos cheios de sorrisos O rancho volta a brilhar Tantos colos e carícias Que nem pôde descansar Saudades daquele tempo Almas tão puras servia Tá de volta o carreteiro Trouxe de novo alegria Trouxe uma chita pra prenda E uns enfeites pras gurias Tá de volta o carreteiro Trouxe de novo alegria Tá de volta o Antoninho Trouxe de novo alegria Chega bis Chega pra diante Vamos tomar um mate Embaixo da sombra dos cocão E vai me contando Como foi lá pela cidade Eu soube que o bordado Tá bem mais calmo Por aqui tá tudo cuidado Tudo tranquilo Pode chegar e descansar Eu não sei se o senhor soube Vai ter carreira na cancha do Miguelão Semana que vem E o vô tá... Tá delgaçando o tortado dele Vai dar carreira boa É contra o Tordilho Do João Vamos parar pouco Aquele que mora ali Abaixo do Badão Cebola Vai dar coisa bonita Vamos chegar e pular Uh, tchau Open o Tordilho Atual! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.